E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Yo, 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 yo. Tudo bem né mano, agora eu chegando. Você sabe que a história já se repete. Eu posso perder, posso ser esculachado, mas não vou fazer um monte de vídeo chorando na internet. Por isso eu sempre faço a melhor maneira. Você tá ligado mano, que agora eu sobrevivo. Isso é hip hop e não é internet. Para de pensar se pensa no corentino. Você não faz vídeo mesmo, tá ligado tio? Por isso que você toma fatality. Eu faço vídeo, eu faço show, você não faz nada. Só faz react, tá ligado? Esse é o papo, olha só, eu vou na parada. Eu falo o que eu quiser, porque eu sustento as minhas palavras. Tudo bem meu mano, eu vou rimando depois dessa batalha. Eu acho que o Krauk vai ter que ir pro psicólogo. Olha ele rodando e ele fugindo. Ele acha que o Dudu é ainda dando o octógono. Isso é a grima de freestyle. Igual a batada de cima que chega a botar na mão. Agora eu tô de longe, batando em cada detalhe. Fica por cena, é metade do que sei, então é o dobro do que queria ser. Demorou, demorou, vai. Chegou na rima perfeito, você sabe que o Big Mike falando de futebol contra o Sid não tem jeito. Agora eu juro que eu te ajeito. Pra tu correr atrás de uma bola, só se for as bolas de queijo. Tudo bem, vou te espancar nessa segunda. É putaria e futebol, você quer que eu falo da tua bunda? Aí rapaz, na moral, na moral. Você nunca rima, nem por isso que o amor já te mata. Eu sou a pupila de lata quando eu tô num instrumental. Não tô entendendo. Qual é a parada? Depois quer falar que eu que mando rima decorada. Eu não tô entendendo. Puta que pariu. É o que é? Pra poder mandar todas as rimas que todo mundo já ouviu? Não, na verdade cê não manda rima decorada. Cê não manda rima boa nem decorada. Pra falar real cê não manda nada. Falou de ser barriga. É o Chaves, esse fudido. Vai perder de novo. Volta o cão arrependido. Eu errei como um homem pedir desculpa ao pivete. O cara que cê fecha fala mal dos outros na internet. Relaxa nos seus altos, meu aliado. O seu parceiro pergunta de quem ele perdeu, era de qual estado. Do quê? Que rima fraca. Aê parceiro, na minha frente cê só pagou, foi de babaca. Independente de quem ele fecha nesse free. Você tá esquecendo que a batalha é aqui, trutão. Três, dois, um. Calma, calma que eu tava dormindo. Tava esperando um trio forte. Eu vi dois meninos e ainda trouxeram esse mascote. Que lindo, que fofo. Não esquece, todo mundo crescendo de tamanho enquanto sua rima não cresce. 90 fala merda, tua ideia não assumiu. O melhor do teu estado nem faz parte desse trio. É claro, representa aqui no nacional. O que nunca chegou e o outro perdeu na final. Realmente ele não tá no trio. Sabe que agora você é... Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Mãe parceiro, vou trazendo na moral. Só toquei do pessoal que falaram do pessoal. Por isso mesmo eu faço a obra-prima. Então vamos esquecer o pessoal. Aqui é rima contra rima. Não, você sabe que você é um infeliz. Aqui não é rima contra rima. Desculpa dizer, é só o mestre contra o aprendiz. É o mestre contra o aprendiz. Você tá ligado? Eu escutei o que esse cara diz. É o mestre contra o aprendiz, pelo amor. E é hoje que o aluno vai superar o professor. Deve ser um maloqueiro. Você vai falar isso pra mim que é cristaleiro? Ele fala que o aluno passa o professor pior aluno que pega a recuperação o ano inteiro. Recuperação o ano inteiro. Por isso mesmo a ideia é promissora. Você já escutaram o xamã? É que o aluno nota 7 é o terror da professora. Rapaziada, não sei se você reparou. Ele trouxe uma torcida e até uniformizou. Só que no outro round a torcida te vaiou. É que eu te bati tanto que o tal jogo virou. Só que não, só que não. Deixa eu te explicar um bagulho, só pra você entender. 2, 1. Eu não trouxe a torcida. Te explico o seu seu toela. Quem vai ou é porque quer fazer parte dela. Você tá ligado? Olha só seu escroto. Você não é respeitador. Vem citar a ex dos outros. Parte dela, aqui na disciplina, é que sua torcida é mais organizada que suas rimas. Aí é... Ei! Não adianta, Krauk. Você perdeu com a sua torcida. Hoje é dia que eu vou calar muita boca na minha vida. Teram perguntas de quem ele perdeu, era de qual estado. Que? Que rima fraca. Aê, parceiro. Na minha frente, cê só pagou, foi de babaca. Independente de quem ele fecha nesse free. Você tá esquecendo que a batalha é aqui, trutão. Calma, calma que eu tava dormindo, tava esperando um trio forte. Eu vi dois meninos e ainda trouxeram esse mascote. Que lindo, que fofo. Não esquece, todo mundo crescendo de tamanho enquanto sua rima não cresce. 90 fala merda, tua ideia não assumiu. O melhor do teu estado nem faz parte desse trio. É claro, represento aqui no nacional. O que nunca chegou e o outro perdeu na final. Realmente, ele nunca no trio sabe que agora você é freguente. Porque se ele tivesse, nem ia dar graça de rima contra vocês. E outra fita que eu faço, tá ligado, que é sem estrago. Quem nasceu pra ser BMO, nunca vai ser Thiago. O que nunca vai ser, mas depois você vem dizer que alguém cair no rap. Você tem uma produtora e é somente pelo CEP. Essa que é a parada. Pega a visão que essa é levada. Aê, tranquilona, tá doida ou na disco? Achei que era rima. Samuel Eto'o é do futebol. Samuel Eto'o tá na hora, faço gol. Ó meu parceiro, tô com o mic, faço flow. Sou Mordecai, é apenas um show. Você me apresenta, olha pra mim, respeita o pineapple. Alguém vai ter que te conhecer, que hipocrisia. Pelas músicas, pelas batalhas ou pelas poesias? É você que escolhe. Eu posso botar pra você entender que eu boto pra correr. Eu conheço você crescendo a nossa humildade. E é por isso que eu trago a minha qualidade. Cresceu num império cheio de vaidade. Saiu entre todos os manos da sua cidade. Engraçado, por amor. Esse cara aqui, certeza, nunca deu valor. Na batalha não é ringue, tu não é gladiador. Você é o W no assombro do salvador. E você quem é que é? Cala sua boca e para de ser mané. Batalha, poesia ou rima, então assuma. Faça improvisado. Você não entendeu porque você tá atrasado. Eu vou te bater mais que o cravo te bateu no ano passado. Sai fora, meu parceiro. Qual foi, meu parceiro Tiaguinho? Logo você é um mano monstro mandando umas rimas ruins. Trau que vem, tudo, tudo, tudo bem. Pena que essa batalha vai ficar pro ano que vem. Chamou nós de favorito. Que estranho, você já se chegou se entregando. O cara agora tá planejando. Eu sou bom toqueiro fantasma e você tá defendendo esse ano. Fechou. Rima de três, dois, um. Primeiramente, com licença. São Paulo é muito foda, eu vou botar minha presença. Mas aí, você põe rima manjada aqui no microfone. Citou o Kral, que agora é a hora de ganhar com o teu nome. Bora mesmo. Yeah, 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 yeah. Rima de três, dois, um. Vou voltar pra casa com 60k na conta corrente. Esse demônio com a sua dignidade e sua corrente. Aê, desculpa aliado. Que dignidade? Aquela que você perdeu no ano passado? Perdeu no ano passado. Você não passa de um arrombado. A rima agora não se compara. O cara falou do seu pai e você tá fechando com o cara. Yeah, 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 yeah. É isso, é isso, Mikezinho. Demorou, irmão. Demorou, demorou. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rima. Sou o HD aqui.